Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou acompanhada com a minha produção, Mirim. Fala oi, produção! Oi, gente! Hoje eu estou com a minha produção porque acabamos de chegar de onde, Karina? Paris! Do Paris! Nós somos do Paris, gente, mas vocês devem estar perguntando aí que que Paris é esse? Gente, Paris é um bairro aqui de São Paulo, que é uma rua, né? Nós somos da Rua Valtier, que é uma rua que vende artigos de decoração, artigos de utilidade para lojistas, tá? Então o foco deles, assim, a maioria das lojas é voltada para o ramo de lojistas, mas algumas lojas já estão abrindo exceção e está vendendo no varejo. E hoje nós fomos lá fazer umas comprisas, estava maluca, porque tinha um item que eu queria ver lá, então aí eu falei, quer saber, hoje é feriado em São Paulo, sai bem cedinho de casa, né? Porque eu tenho o Arthur, né, gente? Então não dá para ficar colocando ele no Vucu Vucu. Então eu fui lá em duas lojas, assim, fui numa loja, fui na outra e vim embora. Mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês, então vem ver as fruturices, não é? Que a minha produção vai me ajudar a mostrar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei primeiro para o Arthur. Eu vou falar para vocês mais ou menos o preço que eu paguei nas coisas, mas o nome da loja eu vou colocar aqui na tela, porque eu não lembro de cor, então, enfim, eu vou falando para vocês os preços, né? Aproximado também, porque eu não vou me lembrar, assim, né, pessoal? Foi rápido, gente, foi sucinta, porque tinha um bebê junto. Então, mas vale o preço mais ou menos que está aí na tela só para vocês terem uma base e também o preço pode aumentar, né, gente? Eu vou diminuir amanhã, então, enfim, é só uma base. E a loja eu vou deixar... Vou passar aqui para vocês na tela. Então, vamos começar a falar as coisas do Arthur, filha. Vai ser esse aqui primeiro? Esse aqui primeiro, vou mostrar esse aqui. É que esse aqui já está aberto, gente. O Arthur está numa fase, ele está com três meses, então ele está com uma fase, assim, de morder muito a mão e a gente está achando que já é os dentes que estão querendo sair. Então, aí eu investi já num mordedorzinho de água, assim, que diz que é bem legal. Esse é bem legalzinho. A gente vai mostrar a marca para vocês. Ele tem várias texturinhas, sabe? Cada bolinha dessa aqui é uma texturinha. Eu já abri, já peguei emprestado. Daqui a pouco eu vou lavar de novo, devolver para ele. Mas é isso aqui. E esse foi aproximadamente uns oito reais, tá? Esse mordedorzinho. E aí, a gente pegou também um kitzinho assim, ó, que vem com três, que é menorzinho. Então, a gente vai fazer duas tentativas, né? A tentativa de um mordedor um pouco maior e desse um pouco menor. E esse aqui com três foi aproximadamente 13 reais, tá? É dessa marca aqui, ó, Bubababy. É muito legal as coisas dessa marca, gente. Eu já tinha visto no Instagram e lá é muito barato. Então, vale super a pena. Me arrependo muito porque eu vi um kitzinho de colherzinha lá e não peguei. Falei que ia pegar depois e acabei não pegando e me arrependi. Mas aí, depois, outra vez que eu for lá, eu vou. E aqui a indicação, ó, três meses mais. Então, tá na fase certinha do Arthur. Ele é certificado pelo Inmetro, o que é mais importante, né, gente? Então, pra não furar, pra não ter problema. Então, é específico mesmo pra bebezinho. E ele também tem umas texturinhas, ó. Então, eu acho que ele vai gostar. E eu vou compartilhar esse desenvolvimento com vocês lá no Instagram. Então, se você não me segue, amiga, você tá perdendo. Porque tudo que eles fazem, as crianças não estão aparecendo muito, né, Karina? É. Estão reclamando que você não tá aparecendo. Mas todo o desenvolvimento aí do Arthur, passo a passo, eu tô compartilhando com vocês. Então, segue lá no Instagram, que vocês vão ver como que vai funcionar essa questão do mordedor. Comprei também, gente, esse inspirador nasal. Eu já vi em vários vídeos, várias pessoas falando que, assim, ele é a melhor opção, né? Que ele é aquele que você põe na boca e assopra. Enfim, eu preciso ver alguns vídeos pra aprender novamente. E já pensando já no inverno, né, de... Eu prefiro não precisar usar, mas se eu precisar, eu já tenho. E esse aqui foi cerca de 20 reais, mais ou menos. E vale a pena ter. Então, como eu vi, assim, em outros vídeos que dizem que esse é o melhor, então eu investi nele. Investi também, gente, em babadores, né? Ele tá com três meses agora, mas daqui a pouquinho a gente já vai iniciar a introdução alimentar. Eu não sei se eu vou fazer o esquema BLW, se eu vou fazer normal, sopinhas. Mas, enfim, vamos ver, né? Eu não vou ficar sofrendo, deixa eu chegar. Quando chegar, vocês vão saber. E aí eu comprei esse aqui, ó, que ele tem esse suportezinho. Que aí todo o alimento que foi caindo, cai aqui, então não suja a roupa, não suja o chão, essas coisas tudo. Apesar que a cadeirinha que a gente tem pra ele, ela tem uma proteçãozinha, assim. Mas eu acho que é melhor, assim, pra não sujar a roupa. Ele é tipo de plástico, mas é um material bem agradável, sabe? Não é que vai ficar aquele plástico do infumo dando a criança, não. Então, e ele sai, tem um botãozinho aqui, ó. Eu sou uma e a minha obrigada. Quem tem produção ganha tudo, né? Olha aqui, produção. Ó, ele sai essa partinha, tá vendo? Até o botãozinho aqui, aí você aperta. E se você quiser usar só o abobadorzinho. E foi mais ou menos, gente, acho que se não me engano, R$8. E valeu super a pena. Eu comprei dois. Até porque se o ponto estivesse lá sujinho, qualquer coisa, a gente tem outro. Então, pro Arthur foi isso, né? A gente já tá meio aí que se preparando pra introdução alimentar. Me arrependo de não ter pego a colherzinha, mas eu vou voltar lá. E os mordedores, né, gente? Porque os dentinhos estão começando. E é isso aí. Agora eu comprei algumas coisinhas pra casa. Vocês sabem que a minha cozinha tá se transformando aí a cada dia, né? E eu tenho os meus itens rose gold, tão lindos. E lá eu encontrei mais coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essa peneirinha aqui. Rose gold. Também pensando na introdução alimentar do Arthur, porque, assim, vai ter suquinho, né? Algumas coisas que a gente precisa peneirar. Então, de repente, eu acabo deixando essa exclusiva pra ele. Eu não sei. Eu não decidi. Mas pode ser que sim. Então, já peguei. E essa aqui, a marca dela é Interponte, tá? Então, assim, o que eu percebi antigamente, quando eu comecei a comprar essas coisas rose gold, só uma marca tinha, né? E aí, agora, gente, várias pessoas pegaram o mesmo produto, enfiaram a sua marca. Então, assim, eu vou falando as marcas, mas pode ser que tenha de outra marca, tá? Então, essa aqui é da Interponte e foi aproximadamente R$8,00. Porque aí já tirei a platinha. Já tirou? Eu peguei isso aqui, gente. Esse é da FWB, que é um abridor de lata. Gente, isso aqui é vida. Tinha aquele tradicional, né? Eu tinha pego o tradicional. Quando eu vi esse, eu larguei ele lá. Que é daquele que você coloca na lata assim, você vai rodando essa partinha aqui, a latinha vai rodando e ele vai abrindo sem dificuldade nenhuma. Gente, isso aqui é vida. E aí não fica aquele cortezinho, sabe? Ele fica bem retinho. E aí tem também abridor de lata, de garrafa, sabe? Esse foi bem legal. E esse foi mais ou menos, gente, uns R$22,00. Mas vale a pena. Porque se você for comprar em qualquer outra loja assim, tipo loja de nome mesmo, você vai pagar pelo menos uns R$50,00. Então, foi bem legal. Eu tive um desse, tipo, quando eu mudei pra cá, nove anos atrás, eu tinha um e ele quebrou agora. Então, eu não sei esse, né? Mas dura, porque a gente quase não usa, né? E achei bem interessante. Peguei também, gente, achei lindo isso aqui, gente. Lindo, lindo. Não uso com muita frequência. Aquele eu falei, né? Que é FWB. Esse aqui já é Mega Gift, tá? É um espremedor de limão. É que tá fechadinho, que tá lacrado. Mas é daqueles que você põe o limão e espelho. Tem um tradicional de cor, acho que é verde? Tem, mas aí eu vou doar ele e vou ficar com esse aqui, porque ele fica tudo combinando, tudo ornando. É o que tem pra hoje, né? Esse aqui foi também nessa faixa aí, gente, de R$18,00 a R$22,00. Não passa disso, tá? Então, se você for lá, fica bem no cantinho, assim, sabe? Não tem como errar, porque é um corredor que só tem coisa rose gold. Então, eu achei lá. Esse é o último, filha? Pra finalizar os rose gold, eu peguei esse aqui, que é um descascador de alimentos. Esse aqui é da Mimmy Style. Essa marca que começou a trazer essas coisas rose gold, e agora as outras marcas já, né? Agora caíram aí no mercado. E, ó, esse aqui é simplesinho, só porque é bonitinho, né, gente? Tá faltando gachinho pra pendurar essas coisas na cozinha, né? E esse também foi cerca de R$7,00, R$8,00. Tinha aquele modelo tradicional, né? Que é tipo uma faquinha que você faz assim. Aí tinha esse e tinha um que era magrinho. Então, aí eu peguei esse. Eu não uso muito isso não, gente, mas, né... Ai! Nossa, quase que eu me mato agora. Pra fechar a coleção dos rose gold. Próximo, produção? Os dois, os dois. Peguei esse negocinho aqui, ó, de mexer suco, sabe? Se você recebe uma visita e se fica conversando, o suco vai, né? Que nem suco de maracujá vai ficando clarinho. Aí, ó, peguei desses dois aqui pra mexer o suco. Chique, né, gente? Pra que que eu preciso disso? Eu acho chique. E ele é de plástico, tá? Ele não é de metal. É tipo um plástico duro. Aí eu peguei prata e dourado. E foi quatro e pouco, tá? E é da marca PartiPak. Medi Meida. Não, MD Meida, a marca, tá? Eu gosto de falar a marca pra vocês, gente, porque às vezes vocês não são de São Paulo. Não tem disponibilidade de vir aqui. Então, gostou do produto, pesquisa no Google sobre a marca. De repente vocês encontram em uma outra loja, né, amiga? Porque dica boa é dica compartilhar. Então, fica a dica aí. Não consegue vir pra São Paulo? Vai pela marca. Quem sabe você encontra igual, né? Eu vou encerrar o que tá aqui. Tá, não pode ser todos. Pode ser todos. Comprei, gente, guardanapo de papel. Gostaria de ter comprado guardanapo de tecido. Muito, gente. Eu queria muito comprar guardanapo de tecido. Mas vocês não vão entender ainda que guardanapo de tecido tava 40 reais. Um kit com... Não, tava 48 um kit com dois. Geralmente eu preciso comprar seis. Então, não pude, gente. Não pude. E aí comprei o quê? De papel. Que tava 3 reais e 50. Um saquinho que vem com 20. Tá, Brasil? Então, é isso mesmo que vai ser. Então, peguei um azul. Porque eu estou prestes a fazer. Se eu já fiz... Já tá lá no canal, né? Aqui no canal ou no Instagram. Uma mesa azul. Né? Então, peguei um azul. Peguei esse cinza. Que aí vai com várias opções, né? Peguei este preto. Lindíssimo. E peguei este rosa com rosas. Lindíssimo, né, gente? Então, valeu super a pena. Porque aqui, ó. Vai no máximo. Eu gastei 15, 16 reais. E aí eu tenho 2, 4, 6... 80 guardanapos, né, amiga? A gente tem que sobreviver o que a gente tem, né? Não tem um de tecido. E o de papel faz o mesmo efeito. E é o que tem pra hoje. Peguei também, gente, esses toquinhos de madeira. Eu acho bonitinho isso. Pra fazer mesa posta. Não sei se ele é... Ele é uma... É madeirinha, sabe? Assim, grandinho. Tinha menor. Tinha maior. Tinha maiorzão. Mas de maior, gente... Eu tenho um de verdade. Porque o homem veio cortar a árvore aqui da rua. Eu pedi bem pra ele tirar uma tora de madeira pra mim. Tá lá no Instagram. Eu já postei. Tá na minha mesa. E aí eu pedi pra ele tirar uma tora da árvore de verdade. Porque isso aqui não é árvore, não, gente. E esse aqui foi mais ou menos 3,50 cada um. Peguei mais pra fazer mesa posta mesmo. Peguei também essa tabuinha. Tabuinha? Tábua. Mas é uma tabuinha. É uma tabuinha. Não, tábua pequenininha. Isso, é uma tábua pequenininha. Olha, ter filho inteligente é outro nível, né? Que é de petiscos, de bambu. Gente, eu tô uma onda branco, bambu. Pode, filha. Ela adora abrir. Olha lá, gente. Eu achei pequenininho, achei. Mas achei tão gracioso que dá pra você colocar uns... Umas castanhas, umas coisas que fazer uma mesa posta de queijos e suco de uva. Quem sabe, né? E aí peguei esse aqui e foi mais ou menos 16 reais. Eu achei super barato por ser de bambu. Lá tem muita coisa, gente. No terceiro andar, se você subir na escada do lado esquerdo, tem bastante coisa de bambu. Então vale a pena investir e ir lá. É que assim, eu tenho que comprar devagarzinho, amiga. Porque não dá pra comprar tudo de uma vez, né? Então eu comprei só esse aqui. Mas aí da próxima eu compro outro eu mostro pra vocês, tá? Então por isso que é importante vocês se inscreverem no canal. Pra vocês não perdem mais nada. Comprei também essas etiquetinhas aqui pra colocar nos vidrinhos novinhos lá da cozinha. Foi um real cada pacotinho. Vem com acho que um três, negocinho aqui. Então eu já compro pronto assim, porque até cortar, né? Um real baratinho. Tá quase acabando, tá, colega? Não vai embora não. Aproveita e já se inscreve pra você ver mais vídeos assim aqui no canal, hein? Comprei também esses dois bolzinhos de coração, tá? De loucinha assim. Tinha vários modelos, gente. Mas não dava pra pegar todos, né? Então eu escolhi esse aqui. E foi mais ou menos 12 reais cada um, ó. E ele é bem fundo. Então dá pra brincar bastante aí com alguma coisa pra fazer mesa aposta, tá? Agora eu vou mostrar um item pra vocês. Que provavelmente eu não vou usar agora, tá? Mas eu estou num projeto de fazer o banheiro novo, né, gente? Eu quero dar uma repaginada aqui no nosso banheiro. Então eu já tenho mais ou menos a ideia do que eu quero fazer. E aí eu já aproveitei e comprei um kit de banheiro novo. Bem simples, bem minimalista, né? Que é esse aqui, ó. Ele é tipo granilite, sabe? Ele é de louça, tá? Né? Cuidado, né? Tem que tomar cuidado pra não quebrar, né? Faz assim. E ele é assim, desse material. E ele é... Só tem duas peças, tá? Que é a saboneteira. Porque eu não gosto muito daquela saboneteira de sabão comum, não. Acho anti-higiênico aquilo. Então ele vem a saboneteira e vem o... O negocinho pra você colocar pasta de dente, escova de dente. A única coisa ruim que não é furadinho, né? Mas tá bom. Achei lindo. E aí, gente, a parte você comprar... Você pode comprar vários tipos de bandejinhas se você quiser. Tinha umas lindas lá de granilite. Gente, que coisa linda. Negóis pesavam mais que uma pedra. Mas aí era mais caro, né? E aí eu resolvi pegar isso aqui, ó. Que é tipo cimento, ó. E eu achei que ficou super bonito. Vai ficar bem delicado na nova proposta. E assim, ó. O kit foi mais ou menos R$45,00 essas duas peças. Cara, foi. Porque tá na moda, né? Então isso aqui acabou de lançar... Tem como chorar, né, Brasil? E essa bandejinha foi, acho que R$13,00, tá? Ela é bem pesada, parece cimento. E tinha com dourado e rose gold. Aí eu peguei com dourado pra combinar com dourado daqui. Porque eu gosto de tudo combinando. Então assim, ó. Olha como vai ficar lindo, gente. Eu já tô dando spoiler de como vai ser o banheiro novo, né? Mas então, amiga. Se fosse você, ficava aqui comigo. E pra finalizar aqui essa primeira parte, dessa primeira loja, eu achei dois vasinhos. Furta cor, gente. Vocês estão enxergando o furta cor aí, ó. Aí parece transparente, mas ele é meio coloridinho. Tá vendo a produção? É... Isso é massa. Aqui, ó. Tá vendo, gente? E eles foram R$15,00 cada um, mais ou menos, gente. É, R$14,00 e pouco. Olha que coisa linda, Brasil. Tinha bastante dele lá, viu? E aí eu quero pra fazer uma mesa posta, né? Então, já peguei dois, porque aí na dúvida, eu falei pra minha mãe, leva um, leva dois. Levo um, leva dois. Levei dois. E aqui, ó. E aí eu posso fazer dois arranjos na mesa. Ai, como eu amo tudo isso, gente. E é isso, dois vasinhos. Muita gente me pergunta, gente, é... Porque como eu sempre mostro vídeos de decoração, tô sempre mudando a decoração aqui de casa. Ah, mas como você faz com tanta decoração? Porque, assim, tipo, parece que entra e não sai, né? Primeiro assim, gente, é... O que sai, assim, quando entra coisa nova, geralmente saem algumas coisas. Então eu dou ou pra minha mãe ou pra amigas. Sempre tô doando alguma coisinha ou outra. Mas eu tenho... Além da minha casa, eu tenho uma outra casa no fundo, que é uma casa que meu irmão morava. Eu tenho um acervo que eu guardo as minhas coisas. Então lá eu guardo minhas apostas. Eu tenho meus sujos de gravação. Eu guardo os meus negocinhos de decoração. Então se eu sou enjoada de uma cor, eu vou lá e troco a decoração. Então sim, eu tenho onde guardar as coisinhas. Então, assim, não... Né? Eu percebo que tem gente que fica... Meu Deus, onde ela guarda tanta coisa? Eu tenho onde guardar. Fiquem tranquilas. E assim que eu organizar tudo, aí eu mostro pra vocês. Eu quero fazer um vídeo lá, mostrando pra acalmar esses corações. Mas primeiro eu preciso arrumar, porque tá uma bagunça, tá? Fui buscar ali um item que eu não deixei aqui pra não quebrar. E eu já abri, né, gente? Porque eu sou dessas. Eu queria testar ali pra ver se dá certa a minha ideia. Que é esse espelho. Totalmente Tumblr. Ó vocês! E provavelmente tem um monte de bagunça ali atrás. Então nem vou mostrar mais, porque é feio ficar mostrando bagunça, né? Mas é isso, gente. Aqueles espelhos. Ui! Aqui ele de corinho, assim, ó. Sabe? Que bem dura, assim, gente. Tudo Tumblr, todo Instagram. Eu tô ficando chique, né, gente? Mas eu sou uma chique... É... Brogreira classe C. Porque eu paguei 55 reais nesse espelho. Sim, gente. Foi muito barato. Ó. Vocês e a bagunça. E... Ele é de plástico aqui, né? Não é metal. E aqui ele é de couro. Tinha rosé gold, tinha dourado, tinha vários modelinhos. Mas eu preferi ele todo pretinho. Porque, assim, na verdade, é... O que é rosé gold, e aqui ele era rosé gold, e aqui ele era um outro tom, sabe? Não eram tons iguais, né? Então eu achei que o pretinho fica básico, fica bonitinho. E... Aí eu tô pensando em usar ele ali, né? No cantinho do café, no meu pincel, no meu buffet, ou no banheiro novo. Não sei, Brasil. Quando eu vi ele lá, eu falei eu preciso desse espelho. A única coisa ruim é que ele não vem com aquele ganchinho, sabe? Aquele ganchinho todo bonitinho, de madeirinha. Mas aí a gente põe um parafuso, né? Faz o mesmo efeito, pelo preço, né, Brasil? Então, foi isso. E esse é o novo espelho aqui da nossa salinha. E por último, mas não menos importante, porque é o que fez eu sair da minha casinha seis... Sete horas da mãe da filha. Não, era seis. Eu não sei, minha corda foi... Era seis. Acordei seis, mas a gente saiu sete horas da manhã pra chegar lá bem cedo. Foi esse item que eu vou mostrar pra vocês, porque, gente, a pessoa cria muito. Eu já mostrei pra vocês um vídeo de comprinha este aqui, que eu comprei essas taças furta-cônia. Eu queria muito a jarra, gente. Muito. E eu aí acabei, né? Uma amiga, né? Eu não achei nada. Vamos dar crédito a quem tem crédito. Uma seguidora lá do Instagram, que eu não me recordo o nome, então se você estiver assistindo esse vídeo, minha amiga manda um direct, fala, Fui eu! Me falou, Ká, vai nessa loja que lá tem. Eu lembrei de você. Ela printou, me mandou tudo. E vocês são mara, gente. Vocês são... Tudo de bom. Tudo de bom e muito mais. E aí eu fui lá, porque, gente, eu queria o quê? A minha jarra furta-cor, gente. Olha que coisa mais linda. E assim nasce uma mesa... Furta-cor. Posta. Furta-cor. Tô viciada. Tô, sabe por quê? Porque na minha infância eu gostava de furta-cor. Agora imagina eles colocaram na decoração, gente. Isso acaba comigo. Né, filha? Você gosta? Quando a mamãe era aquela, essa mamãe também gostava. Eu queria ter um brinquedo desse. Um brinquedo? Eu vou pegar uma arminha e diminuir assim. Ah, entendi. Ela queria uma do tamanho, assim, pra ela brincar. Então quando você crescer, você brinca com os da mamãe, tá? Você vai dar tudo pra você depois, tá? E é isso, gente. Achei a minha jarra furta-cor nessa loja aqui que eu deixei pra vocês. E foi R$35,00. Se você comprasse a tacada lá, todo um esquema, acho que R$300,00, R$500,00, sei lá. Eu não quis porque eu queria comprar só a jarra. Então eu paguei R$35,90. E tinha transparente também. E eu achei ela maravilhosa. E foi o motivo pelo qual eu me desloquei até o Paris pra comprar essa taça. Então eu sou... Essa taça não, essa jarra. Então eu sou uma vencedora. Isso aqui pra mim é um troféu. E é isso, pessoal. Vem aqui, produção, pertinho de mim. Gente, desculpa não ter aparecido muito, mas... Apareci. Tá parecida. Isso é o nosso vídeo de comprinhas, né? Desculpa a loucura porque a gente acabou de chegar. A gente já estou cansada, esbaforida. Mas eu não podia deixar compartilhar com vocês porque a dica boa é dica... Compartilhada. Dica compartilhada. A Karina já aprendeu que ela vai crescer assim. E é isso, gente. A pessoa fala, né? Então a menina tá perguntando o vídeo. Fala menos e me mostrar mais. Eu falo, gente. Eu falo na vida. Né? Eu vou falar no canal. Eu vou. Oi, fala pra caramba. Não, eu acho que não. Não? Então tá bom. É porque você me ama. Te amo também. E é isso aí, pessoal. Agradeço muito vocês estarem aqui. Bem-vindas pra quem tá chegando agora. Fica aqui com a gente, gente. Isso aqui é isso aqui que você já tá vendo agora. Então fica aqui. Né, filha? Sim. Gente, muito obrigada pra quem assistiu até o final. Isso também. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. não esquece de deixar o like do amor porque é muito importante pra eu entender que você gosta do conteúdo desse canal. Cara, compartilha com a sua amiga. Compartilha com aquela sua amiga que vai casar, que tá vindo pra São Paulo, pra ele ir lá no Paris. Então compartilha pra gente chegar a 100 mil, né, filha? Sim. 100 mil, tem um cantinho. Já vou pôr a minha placa então tô com fé que esse ano é o meu ano e eu vou fazer 100 mil nesse canal em nome de Jesus e acompanha no Instagram, gente, porque tudo isso aqui, ó, provavelmente antes desse vídeo sair já vai sair vários spoilers lá no Instagram. Tá bom, gente? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!